Você cuida bem do seu dinheiro? Sabe quais as opções para investir? A maioria da população continua utilizando a poupança como forma de economizar. Mas será que ela continua sendo uma opção inteligente? A gente confere na reportagem de Camila Teixeira e Isaíl dos Santos. A poupança registrou o pior resultado desde 1991, quando na época o país enfrentava uma inflação descontrolada. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade da poupança foi de menos 7,15%, descontada a inflação. O que quer dizer que quem deixou o dinheirinho na poupança esperando rendimentos, teve prejuízos. Mesmo assim, ela continua a ser a principal opção das pessoas na hora de investir o dinheiro extra. Você tem poupança? Temos sim. E por que você deixa na poupança? Porque futuramente eu posso precisar. Deixa um dinheirinho na poupança. Por que você prefere a poupança? Ah, porque está seguro lá na caixa, né? Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, publicado no ano passado, 84% dos investidores mantinham recursos na caderneta. Se a poupança é a queridinha da maioria dos brasileiros que decide fazer uma reserva financeira, uma outra pesquisa revelou que muitos brasileiros nem sequer têm o costume de guardar dinheiro. Eu queria saber se você tem poupança. Não, não, até não. E já teve alguma vez? Não. Você mantém uma poupança? Não. Por que? Falta de dinheiro. 71% dos ouvidos pelo site Reclame Aqui disseram não fazer investimentos. A falta do dinheiro sobrando é o principal motivo. Depois vem o desinteresse por conta do risco, falta de conhecimento e receio de perder dinheiro. A pesquisa mostrou ainda que das pessoas que atualmente não têm investimentos, 68% não pretendem investir no futuro. Mas tem sim quem tem o hábito de investir, como o seu vôo divino que até se arrisca a colocar dinheiro na Bolsa de Valores. Eu acho que o bom investidor tem que estar sempre atento a uma série de fatores. Então, não é aconselhável botar todos os ovos numa só cesta. Como é bom ouvir a população, Rodrigo Zalner, as pessoas ainda acreditam demais na poupança. Você também acredita, recomenda? O que dizer da poupança nos dias atuais, Rodrigo? Não, desacredito por completo. O conceito de poupança é muito válido, ele sempre foi válido. Mas as pessoas hoje ainda confundem o conceito de poupar com o produto poupança. O produto poupança hoje, a rentabilidade dele é basicamente 70% da Selic. A definição dele, até um certo patamar, é 70% da Selic. Então, hoje, Selic, para quem... Eu falo o termo como se todo mundo conhecesse o mercado, mas a Selic é basicamente a nossa taxa básica de juros. Que provavelmente hoje vai subir até para 6,25% na reunião do Copom. E você pode acessar investimentos tão conservadores quanto ou mais conservadores, rendendo 100, 105% da Selic, do CDI. Então, você pode comprar um título público que vai te entregar 102, 103% do CDI contra a poupança que te rende 70%. É que o conceito de poupança é tradicional. Meus avós, na época deles, só existia a poupança. Mas eles queriam transferir aquilo para o conceito de poupar. E depois da reforma da Previdência, acabou ficando muito mais evidente que o brasileiro precisa, de fato, se preocupar com a aposentadoria. Não pode deixar tudo na mão do Estado. Quais são os outros investimentos seguros que concorreriam com a poupança? Basicamente, a poupança acaba sendo um produto comparável com renda fixa. Então, você pode hoje comprar CDBs, que são produtos simples de renda fixa, que rendem em 120, 130. A XP, inclusive, tem uma campanha de captação de um CDB para 3 meses a 200% do CDI. Ou seja, isso é quase 3 vezes poupança tão conservador quanto, por assim dizer. Você vai deixar essa brincadeirinha, essa bobagem que você falou de a 200%, dobrando 3 vezes mais, aliás. É um vencimento curto de 3 meses. 2 vezes 10, seria 70% até o poupar. Exatamente. Tem muita gente que tem dificuldade, né? É muito mais fácil a poupança. Quando você abre o aplicativo, você pode transferir direto a conta corrente para a poupança. No entanto, é bom esclarecer, Rodrigo, que qualquer banco hoje oferece esses outros investimentos, não é isso? Exatamente. Os bancos hoje ainda têm uma plataforma de investimentos basicamente bem restrita. Hoje, o mercado vai para o lado das corretoras. Eu sou sócio de um escritório da própria XP, então, dentro da plataforma da XP, você vai acessar, por exemplo, inclusive, produtos de bancos. A gente fez um movimento mês passado, a gente comprou letras financeiras do Bradesco pela plataforma da XP. Então, é um produto bancário conservador dentro de uma plataforma que não é a própria plataforma bancária. Eu quero é eu. Você me deu pança aquela hora, agora eu estou aqui. Vai lá, Rogério. Porque vai ser muito pertinente para você, telespectador, e para o Rodrigo, porque o Rodrigo falou o seguinte, que o nosso mindset, o mindset brasileiro, ele pensa que longo prazo é de seis meses a um ano. E quando a gente faz investimento na Bolsa de Valores, você me corriça a falar qualquer bobagem, Rodrigo? E aí, você joga lá na Bolsa de Valores, então você vai em ações de determinadas empresas. Perfeito. E aí, o mindset do americano, de outras pessoas, pensam de que forma? Pensam de 25, 20, 25, 30 anos. Pá. Vamos supor, então, que alguém fez um planejamento a longo prazo na Evergrande, por exemplo, que é uma empresa extremamente sólida. E agora, veio essa bomba. E ele tem todas as ações dele lá na Evergrande. E aí, como que a gente pode escolher? Eu estou fazendo esse paralelo, por exemplo, porque hoje em dia, eu sei que é muito comum os conservadores fazerem investimentos na Bolsa de Valores, são ações da Vale, são ações do Itaú, você falou agora do Bradesco, de bancos. Mas assim, a gente não sabe amanhã como é que vai estar. Hoje, a bola da vez, pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, é o Itaú. E aí, amanhã, como é que vai ser? A Evergrande, ontem, era o que há e hoje já não é mais. Como que você pode se planejar com esse longo prazo aí? Depende muito do assessor de investimentos ou depende mesmo do risco, você riscar? Como é que funciona isso? Aí você falou um conceito que a gente trabalha muito, que é a diversificação. Você falou o investidor ter todas as suas ações na Evergrande. Aí já partiu de um conceito errado, onde o cliente vai ter um único ativo na carteira, ele fica sujeito à exposição de um único ativo. Então, a ideia é você diversificar. Eu falo, concentração gera riqueza, diversificação gera mitigação de risco. Você tem que diversificar o seu risco, porque quando um certo setor vai mal, os outros setores, seus outros produtos de outros setores, ele compensa o que você tem na carteira. Então, esse conceito de concentrar tudo num único ativo, aí eu acho que tem uma falha estrutural do investidor. Não necessariamente ele precise de um assessor de investimentos para fazer o investimento, ele precisa de muito estudo. E geralmente a gente sabe que a pessoa não tem esse tempo para estudar. A grosso modo para quem está assistindo a gente é o seguinte, quanto quer que o assessor ganhe, quanto que a pessoa ganha, como é que é esse percentual, para você que a pessoa está assistindo agora, não, eu quero investir. Divisão do bolo, né, Roger? Como é que funciona esse trem? Perfeito. A remuneração de um assessor de investimentos hoje, ela é basicamente, eu sou remunerado pela XP. Então, pelos produtos que o cliente escolhe dentro da plataforma da XP. Então, hoje, por exemplo, se ele pegar e comprar um fundo imobiliário pelo aplicativo da XP, a minha comissão é zero, porque não tem corretagem para uma compra de um fundo imobiliário. Se ele for comprar uma ação pelo aplicativo da XP, a minha comissão é uma parcela da taxa de corretagem. Os fundos de investimento, todo mundo sabe que fundos de investimento têm taxas de administração. Quando o cliente acessa um fundo pelo assessor, ele não vai pagar mais por isso. É o gestor do fundo que vai deixar uma parte da remuneração que iria para ele, ele vai remunerar o assessor porque o assessor colocou o cliente naquele produto. Então, o cliente não paga mais. Geralmente, é o emissor do produto que deixa parte da remuneração que ele teria na mesa. A gente fala, deixa de receber uma certa parcela para ser dividido entre assessor e XP, propriamente dito. Em relação às criptomoedas, é recomendável? Qual a sua opinião? Como diversificação de risco, eu acho que é válido sim. Eu, por exemplo, tenho 2% do meu patrimônio em criptoativos, que é algo que se... Qual? Qual? Bitcoin? Não, eu tenho uma carteira que é a Hashtex, que cuida Hashtex, que é uma gestora de criptoativos no Brasil, uma das três reguladas pela CVM, que eles fazem cestas de criptoativos. Eu tenho um fundo deles que é uma cesta, porque eu não tenho muito tempo de ficar acompanhando aquelas shitcoins que sobem 30%, 40%, 50% no dia. Eu não acompanho os criptoativos em si, eu prefiro terceirizar para um gestor que vai fazer essa gestão para mim. Então, eu acho que 1%, 2% em criptoativo é super válido como diversificação. Só que, geralmente, as pessoas querem aquele lucro rápido, querem a próxima Magazine Luiza, querem o 2%, 3% ao mês. Magazine Luiza, hein, cara? Quem começou na camisinha ali no início? Exatamente. O Bitcoin, no início mesmo, no comecinho, ele valia alguns centavos apenas, não é isso? Exatamente. No Bitcoin? Exatamente. O grande valor dos criptoativos vem pela escassez da moeda, né? Você tem um número finito de criptoativos disponíveis, né? E a cada certo período de tempo, ele vai, o Bitcoin, no caso, você gera metade do que você gerou anteriormente de criptoativos. Então, ele converge com um certo número. Então, ele é finito. E é isso que gera valor. É ser finito. Então, é fluxo. É comprador e vendedor. Eu acho que a tecnologia, a minha opinião sobre a tecnologia do criptoativo, de fato, ela veio para mudar muita coisa. Só que é um ativo que ainda é o principal ativo que financiar terrorismo, né? Você tem, por exemplo, o que aconteceu algumas semanas atrás, o Elon Musk fazer alguns tweets dele e o criptoativo perder 40, 45% de valor pelo tweet de uma única pessoa, né? Então, como é que você vai regular, às vezes, uma economia em cima de um ativo que um tweet, você perde quase 50% do valor de mercado de um produto. Imagina se fosse o tweet do Bolsonaro, bicho. Aí ia acabar tudo. Rodrigo, pergunta de um milhão de dólares. Qual a próxima galinha dos ovos de ouro? Ah, mas só você que é sabendo, rapaz. Eu estou aqui para fazer pergunta difícil. Só o rapaz. E para quem sabe ajudar um próximo milionário aí que está nos ouvindo, está nos acompanhando também na TV Brasil Central e nas nossas redes sociais. Fala para a gente aí, Rodrigo. Eu vou te responder com outra pergunta. Se eu falasse que a galinha dos ovos de ouro era tal ativo, você ia colocar todo o seu patrimônio nesse ativo? Não. Exatamente. Todo não. É esse o ponto. Uma que não dá para você ter certeza qual vai ser o próximo ativo. Você pode estudar muito. Você investiria em que hoje? Vamos lá, então. Ele já está investindo. Eu posso falar como é o meu portfólio. O meu portfólio hoje. Em qual empresa que você entraria hoje? A parte de ações, eu geralmente, no meu portfólio pessoal, eu terceirizo para gestores. Eu escolho bons fundos de investimento, de gestores renomados. Mas porque seria muita pretensão da minha parte falar que eu vou ter tempo de analisar todas as ações. Teria mais tempo de analisar do que um gestor que tem um analista para cada setor da Bolsa e ele faz isso há 30 anos. Seria muita pretensão minha falar que eu entenderia muito mais que ele. Perfeito. Então, eu terceirizo isso. Ao invés de, se não, eu fico olhando o mercado o dia inteiro e não faço mais nada. Não atendo meus clientes. Ah, legal. Entendeu? Então, eu prefiro, de fato, gastar o meu tempo atendendo os meus clientes um todo. Então, eu acabo terceirizando. Mas eu acho que uma carteira... E depende muito de perfil. Eu tenho clientes que têm 100% do capital na Bolsa. A Bolsa cai 3%, 4%, 5%. Ele põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Não se traz. Eu tenho clientes que têm 5% de capital na Bolsa. Quando a Bolsa cai 0,5%, ele já entra em colapso. Fala, vou perder meu dinheiro. Então, é perfil. Não tem muito certo e errado no mercado de investimentos. Existem perfil de investidores distintos. E para prazos distintos. Você pega investidores que você vai falar, você vai ficar com capital para 6 anos. Fala, não, 6 anos é impossível. 6 anos, eu nem sei se eu vou estar vivo. Muita gente fala isso. Tem investidores que falam, não, pode colocar para 15, 20 anos. Isso aqui é minha aposentadoria. Eu vou fruir lá na frente. Então, é muito conceito de prazo, de horizonte de investimentos e questão de aceitação de risco. Ok. E só um último. Me interessa, desculpa cortar. Eu falo para todo cliente, para todo investidor que todo investimento que ele for fazer, ele tem que pensar em um triângulo e um vértice vai ser prazo, o outro vértice vai ser rentabilidade e o outro vértice vai ser risco. E eu sempre deixo ele escolher dois. O terceiro, ele vai ser penalizado. Então, se você fala para mim, fala assim, olha, eu não quero correr risco, mas eu quero rentabilidade mais alta, você vai ter que abrir mão do prazo. Você vai ter que investir para mais longo prazo. Se você quiser liquidez e tentar um retorno mais alto, você vai ter que tomar mais risco. Então, você tem que pensar sempre em dois vértices dos três. O terceiro, você vai ter que abrir mão de qualquer jeito. Então, é... Aí fica uma analogia um pouco mais fácil de entender, o investidor entende um pouquinho mais fácil. Vou fazer uma pergunta para o Rodrigo voltada para a política, já que a gente falou sobre a questão do Bolsonaro, fizemos essa brincadeira, mas eu vou preservá-lo, eu não sei da opção, da opinião dele com relação à política, mas no meio dele, no meio das pessoas que trabalham com investimento, muito se comemorou a escolha do Paulo Guedes como ministro da Economia. Eu queria saber se agora, a gente caminhando aí já para o último ano de mandato do presidente, terceiro ano em que o Paulo Guedes está à frente da pasta, se ele sente que no meio existe uma decepção ou se ele acha que foi feito ou se foi positivo, como que ele avalia o nosso ministro da Economia, que é muito ligado, a gente sabe, a esse grupo, ao mercado financeiro. O Bolsonaro, na verdade, eu não vou dizer que ele só foi eleito pelo Paulo Guedes, mas todo o empresariado, todo o mercado financeiro deu voto de confiança nele por conta da escolha do Paulo Guedes. De fato, tanto que quando o Salim Matar saiu do comando das privatizações, o mercado entrou em colapso falando que o Paulo Guedes vai sair. E aí a Bolsa de Valores caiu mais de 6% porque o mercado achou que ele de fato ia sair. E a grande confiança do mercado financeiro como um todo está nele. Ainda o mercado, eu não vou dizer que desacreditou um pouco do Bolsonaro, mas ainda tem um voto de confiança pela questão do Paulo Guedes. Só que o fato dele querer fazer as coisas e ter que passar por aprovações, o que eu sempre penso? Eu penso no Salim Matar. Bilionário, tranquilo, foi chamado para o governo para ser privatização. Ele tenta aprovar, não vai. Tenta aprovar, não vai. Ele fala, eu não aguento mais. Eu tento fazer as coisas para melhorar, eu tento privatizar o que precisa. Porque na minha concepção pessoal, aí é uma opinião pessoal, para mim o governo deveria cuidar o quê? Saúde, segurança e educação. Estado mínimo. Perfeito. Essa deveria ser a função básica do governo. E governar para a população. Deveria trabalhar para a população. Hoje no Brasil a população trabalha para os políticos. Tem esse conceito muito forte. A gente trabalha para eles, não o contrário.